E quem gosta de canivetes, ferramentas, não pode esquecer o bom e velho Zebu Barretos, né gente? Tá sempre na memória aí, tá sempre nas pequenas coleções, ele sempre aparece, né? E aparece na cintura, no bolso de muitos trabalhadores rurais também, engenheiros agrônomos, técnicos, jardineiros profissionais, porque é um baita canivetinho. É muito resistente, esses canivetes inclusive, dada a categoria dele, passam inclusive uma robustez maior que os outros, né? A Zebu parece que investe um pouco mais em material, eles são sempre mais gordinhos aqui, mais firmes. Esse é um dos modelos, não sei exatamente qual modelo é da Zebu, se você sabe, deixa aí nos comentários. Mas toda classe, né? Toda classe de um pica-fum, a gente chama esse tipo de pica-fum, da Zebu Barretos, que é uma marca conhecidíssima aí pelos que gostam dessas ferramentas.